A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Baila para mim, mexe comigo Baila para mim, porque eu preciso Baila para mim, amor de corpo inteiro Quando me queimas docemente Com carinhos teus É demais, é demais, é demais O calor com que eu vivo Mas quando mexas loucamente Deu o corpo no meu Fico mais, muito mais, muito mais A perder os sentidos Quando tu danças eu enlouqueço Em cada passo e movimento Vais-me sonhar com mais olhos proibidos Por isso mesmo Baila para mim, que eu fico louco Baila para mim, dá-me o teu fogo Baila para mim, que é tudo o que eu mais quero Baila para mim, mexe comigo Baila para mim, porque eu preciso Baila para mim, amor de corpo inteiro Leves na lua quando danças Com a cintura tu me encantas E nada mais me deixa assim tão perdido Baila para mim, que eu fico louco Baila para mim, dá-me o teu fogo Baila para mim, que é tudo o que eu mais quero Baila para mim, mexe comigo Baila para mim, porque eu preciso Baila para mim, amor de corpo inteiro Baila para mim, porque eu fico louco Baila para mim, dá-me o teu fogo Baila para mim, que é tudo o que eu mais quero Baila para mim, mexe comigo Baila para mim, porque eu preciso Baila para mim, amor de corpo inteiro Baila para mim